E a quinta edição do Descubra UFSM já começou. Só neste primeiro dia passaram por aqui mais de 90 escolas. E é por isso que o público é esperado ser superior ao do ano passado, que foi de 25 mil pessoas. Aqui no pavilhão central do UFSM nós temos os diversos cursos da universidade. Aqui o meu estudante vem, pergunta, tira suas dúvidas a respeito daquele curso que quer poder cursar depois do ensino médio. Já aqui no lado de fora do centro de eventos da UFSM a gente tem diversas atrações e é claro que a gente confere tudo aqui na TV Campus. O Bambaja, projeto de pesquisa e extensão da engenharia mecânica da UFSM, apresentou uma adaptação do protótipo off-road do grupo. Nele é possível usar os comandos físicos do carro para pilotar em uma realidade virtual. Esse ano a gente resolveu trazer uma estrutura com um jogo dentro, o jogo dirt, para o pessoal conhecer um pouco qual é a posição de pilotagem do piloto dentro da prova. O jogo se aproxima um pouco do off-road também. Essa foi a nossa intenção, trazer a visão da competição para o pessoal poder ver de perto. O projeto Mandala do Colégio Politécnico fez uma exposição com as plantas medicinais que auxiliam na saúde da população. Nós fizemos esse projeto com o objetivo de difundir esse conhecimento, para que eles sejam multiplicadores. E essa experiência no Descubra é muito bom porque a gente encontra pessoas de várias localidades do estado. E é muito bom a gente estar levando essa questão dos chás, a preocupação que a gente tem de orientar um produto para ser usado adequadamente, contra indicações. Então é esse o nosso propósito aqui no Descubra. Como é que funciona aquele relógio biológico que a gente viu ali? Bom, o relógio biológico é novo dentro do nosso projeto, que a gente trabalha com a medicina chinesa daí, onde a gente mostra os horários adequados, o tipo de chá e para que ele serve, onde o relógio biológico tem essa questão energética. E também ele mostra que naquele horário específico, o nosso órgão está muito mais propício a receber uma quantidade adequada e eficiente do princípio ativo. E para encerrar o dia, é claro que o espaço Vibe Descubra não poderia faltar, animando a gurizada que visita o evento. Olá, 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 olá,